Música Boa tarde, a concessionária que administra a Via Dutra realiza uma operação especial de orientação e atendimento aos usuários que trafegarem pela rodovia neste feriado de finados. A operação conta com equipes extras em pontos estratégicos da rodovia. Cerca de 188 mil veículos devem deixar o Rio de Janeiro pela Dutra até o início da noite de hoje. A concessionária também alerta para os horários de pico na volta do feriado. No domingo, o motorista deve evitar pegar a estrada entre as 4 horas da tarde e as 8 horas da noite. A previsão é que 6 mil veículos por hora trafeguem pelo trecho fluminense. A PRF também realiza a operação e reforça o policiamento nas principais rodovias federais do Estado. Entre as ações planejadas para o feriado está a concentração da fiscalização em locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes. O órgão recomenda a atenção redobrada na Via Lagos, na Rio Petrópolis, na Dutra e na Rio Santos, principalmente devido ao grande número de veículos nas estradas e a previsão de chuva para algumas regiões. Essas e outras notícias você também confere nas redes sociais da Banho de Rio Interior. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Voltamos no intervalo do Brasil Urgente. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho